Muito por você me proporcionar esse momento aqui, eu te amo muito, você é muito especial na minha vida e eu quero viver o resto da minha vida contigo. Beija, beija, beija. E aí, Lime, ganhou? Ganhou. Ganhou, né? Não tem nem o que falar aí pra vocês. Tem que respeitar. Mas vocês estão chegando toda vez...